Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com uma live da IAD Plus, patrocinada pela IAD Plus, com a intenção de esclarecer e apresentar profissionais da área da saúde. Hoje, eu sou a Simone Pacheco, e vou estar hoje entrevistando a Licella de Campos, nutricionista, uma pessoa renomada dentro da área dela, com prêmios, desde a Câmara de São Paulo, em 2012, né, Licella? Você recebeu um prêmio pela Câmara de São Paulo, é uma pessoa também guiadora de prêmios, destaque profissional de 2008, pela revista Nutri News, então, assim, é com muita honra que a gente hoje está entrevistando essa grande profissional, né, Licella? Alô, alô, minha gente. É um prazer estar aqui. O ano vai ser a minha primeira live, e muito interessante pelo tema escolhido, é um tema, assim, bastante controverso e bastante inovador, porque ainda se fala muito em nutrição, e as pessoas têm mais ou menos uma ideia encaixotada do que seria nutrição. E se fala muito em gastronomia, hoje virou o boom, né, da gastronomia. Há 40 anos atrás, quando eu comecei nessa profissão, a minha família dizia que eu era biruta, porque, imagina, uma mulher que sabe falar cinco línguas, cozinhando, ensinando a cozinhar. E eu disse, mas, gente, é um modo diferente de ensinar a cozinhar, é uma nova, é um novo nicho de mercado, e eu acho que é um mercado de futuro, um mercado que existe internacionalmente, mas não existe no Brasil, e, de fato, foi uma carreira bastante de sucesso, porque me pergunto o que é que eu não fiz nesses 40 anos de gastronomia e de nutrição. Nossa, foi de tudo! Redatora, tradutora, professora, coordenadora, palestrante, organizadora de eventos. Nossa senhora, eu já fiz de tudo dentro desse ramo. E, Ema, todo mundo pergunta se você, ah, você não acha que exauriu, porque agora o foco é baseado na gastronomia? E eu digo não, não, porque ainda não houve junção suficiente de gastronomia com nutrição. Como eu falei para você, né, porque houve também sustentabilidade do planeta. Temos que saber comer para poder haver uma sobrevivência de nossos futuros filhos e netos. Então, é um campo que você não acaba de aprender. Sempre tem o que aprender. E, cada vez mais, a gente pesquisa e procura colaborar com o interesse profissional das pessoas, ok? Então, fiquei muito grata que vocês me convidaram. E estou aberta para qualquer tipo de pergunta, tá? Pode ser qualquer tipo de pergunta de nutrição, qualquer pergunta em gastronomia. Se eu tiver apta a responder, vou responder de acordo. Se eu não tiver apta, eu posso responder para você. Não tenho base, vou pesquisar. Porque ninguém enciclopédia, não é mesmo? Claro. Então, vamos lá, minha gente. Façam suas perguntas. Sim, nós já recebemos algumas perguntas, né, das inscrições que nós abrimos. E também no chat, quem quiser fazer perguntas, assim, com a vontade. A gente vai estar aqui para tentar responder todas elas, né, Licele? Então, assim, gostaria que a Licele entrasse, né, no assunto que a gente vai hoje realmente estar abordando, que é a gastronomia como método de vida saudável, né? Como que a gente, como que a gastronomia pode estar nos ajudando a ter essa vida, né, saudável, dentro de tanta coisa que a gente vem, hoje em dia, acompanhando de que é legal, que não é, né? As pessoas se auto, né, medicando, não digo, mas se auto avaliando, falando, eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito. Então, o quanto é importante o papel do nutricionista dentro da nossa vida, né, como um hábito saudável? Olha, a profissão de nutrição ainda é muito desconhecida e muito colocada de uma maneira totalmente errônea. A pessoa é considerada chata porque ela fica dizendo regras, não tem que ser assim, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, e não é bem assim. Eu, para mim, eu acho que comida é comida de verdade. E não devemos nos afastar muito do que o nosso paciente está acostumado, seus hábitos alimentares. Não adianta eu falar para ele parar de comer chocolate, porque uma hora ele vai chutar o pau da barraca e vai dizer ai, estou morrendo de vontade de comer chocolate, e come três caixas de chocolate. Então, não é por aí, é, como eu disse para você, existem três regras fundamentais em nutrição, que é a moderação, ou seja, comer de tudo, mas com parcimônia, a variedade, porque quanto maior a variedade, mais chances você tem de obter, dentro da própria alimentação, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os nutrientes necessários para um bem-estar do seu corpo, do seu organismo. E o terceiro é o equilíbrio, né, então, nada é proibido em nutrição, nem aquela taça de vinho, nem aquela caipirinha, nem aquele bombom, nada é proibido, mas é preciso saber ter equilíbrio. E se você for capaz de seguir essas três regras, com certeza o seu organismo vai te dar de volta frutos, e você vai envelhecer saudavelmente. Então, seria o meu conselho principal, de não se abster, de não fazer dietas malucas, dietas estrambólicas que estão surgindo por aí, que são de comprovação meio dúbia, tá? Não façam dieta de sem glúten, sem colesterol, baixo carboidrato e por aí vai, sem lactose, etc. Se vocês não tiverem exames que comprovem que necessariamente você precisa fazer esse tipo de dieta. Eu ouço frequentemente, ah, deixei de comer glúten, porque glúten é prejudicial. Gente, só 1% da população tem doença celíaca, só 1%. Então, a humanidade consome em glúten desde os primórdios da civilização. Os romanos já iam para a guerra e passavam nos campos de trigo e iam comendo grão, amassando com a mão o grão e comendo o grão. E nunca se ouviu falar que ninguém tivesse problema nenhum com o consumo de farináceos, de carboidratos. O grande problema na alimentação hoje em dia é o excesso de consumo de carboidratos simples. Ou seja, aqueles carboidratos que são de alto impacto do índice glicêmico da pessoa. Então, causa picos, picos de açúcar. E daí a pessoa acaba até ficando com diabetes. Então, esse que é o grande problema. Pela minha experiência de alimentação aqui e nos Estados Unidos, eu digo para vocês que nós, brasileiros, temos muito mais condições de ter uma alimentação saudável do que os americanos. Porque a nossa tradição é de comer o arroz, o feijão, a carne, seja bovina, chuína, de frango, ou o que seja, mais uma saladinha. Então, isso é já uma tradição imbuída na mesa do brasileiro. Ao passo que o americano, não. Ele gosta do hambúrguer, ele gosta do sanduíche, ele gosta dos molhos gordurosos, ele gosta da batata frita. Então, muito mais difícil fazer com que um americano faça uma dieta correta do que um brasileiro. Nós estamos apenas a um passinho. É só não abandonar nossas tradições culinárias e deixá-las de lado e substituí-las por um fast food bem calórico, né? Então, nossa alimentação é muito legal, muito farta. Nós temos ampla disponibilidade no Brasil, tá? É cara? É, depende. Depende do que você consome, tá? Às vezes eu estava dando aula no interior, para adolescentes no SENAC, que se chama Pequenos Aprendices. E, quando eu falei isso, que precisava comer três frutas por dia, que precisava comer, no mínimo, cinco porções de hortifrutis, a garotada levantou a mão e disse, professora, nós somos pobres, nós não temos condições de comprar frutas. E eu falei para eles, peraí, peraí. O que vocês acham que fruta na cabecinha de vocês é? É maçã, é pera, é coisas assim? Não, eu tenho certeza que no quintal de vocês tem um mamueiro, tem um pé de laranja e é de graça. Será que vocês não consomem isso? Ah, é verdade, a gente não pensou nisso. Pois é, minha gente, a gente tem a disponibilidade em muita coisa que nós não damos valor, porque para nós é comum e a gente não dá valor. Então, uma laranja é uma fruta, e uma fruta riquíssima. Um mamão com sua papaina é excelente para a digestão, e por aí vai, e por aí vai. E os hortifrutis, em geral. Então, a feira, principalmente aqui em São Paulo, a profusão de cores e de variedades, eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. Não é à toa que ônibus de turismo param em frente ao estádio do Pacaembu para que os turistas possam visitar as feiras livres que os turistas têm ali, pode-se diar a mim. E é, assim, maravilhoso mesmo. Faz com que encha os olhos do turista que nunca viu tanta fartura. Nós temos um país muito farto e precisamos aproveitar essa fartura e parar com os desperdícios. Ou querer imitar modismo de consumir alimentos que são caros e importados. Hoje, a tendência, quanto maior se fala, mais se faz isso, se pratica isso, é a tendência do que na França se chama terroir, ou seja, consumir o produto que é produzido localmente. O produto que não precisa viajar horas e horas, seja rodoviariamente ou seja por via aérea, e isso encarece o produto. E não só encarece, como o produto vai envelhecendo, entre aspas, vai envelhecendo pelo caminho e vai tendo menos poder nutritivo do que ele teria se ele fosse consumido, entre aspas, também, fresco. Então, eu acho que nós temos plena capacidade de comer um produto legal e não há brasileiro que não goste de uma comidinha bem temperada, com alho, com cebola, com salsão, com cenoura, com ervas. Nós temos uma profusão de ervas incríveis, né? E isso enriquece nutricionalmente também a refeição. Não só da sabor, enriquece nutricionalmente. Então, vai evitar e abusar de alho, cebola, salsão, cenoura, enfim, o que você puder colocar de tempero, mas de maneira que ressalte o que você está cozinhando e não que impane o sabor original, né? Porque, às vezes, vem tão cheio de temperos, inclusive que não combinam, e faz com que o alimento perca seu sabor original. Ok? Ok, muito bem. Então, o que eu entendi que a professora recomenda é que a gente se alimente de bastante frutos, a alimentação que a gente tem à mão, né? E evite essas dietas um pouco mirabolantes, sem a orientação, né? Então, de um profissional que possa realmente acompanhá-lo e informá-lo corretamente, né? Correto, correto. Um profissional sempre é legal, tá? Por lei, por lei no Brasil, a nutricionista é o único profissional habilitado para passar dietas. Nem médicos, nem endrócrinos, nem nutrólogos, nem ninguém, nenhum outro profissional está apto, por lei, em prescrever dietas. É só a falhação nutricional do indivíduo como um todo que leva a uma alimentação correta. Perfeito. Professora, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Vou fazer uma que foi enviada pela Márcia Cristina de Maricá, no Rio de Janeiro. Ela pergunta para a gente o seguinte. A demanda pela gastronomia saudável pode se considerar um desenvolver da reeducação alimentar ou é apenas mais uma arte de misturar cores acompanhando o modismo atual? Olha, a reeducação alimentar... A nutrição foi lançada, e não é há muito tempo. Mais ou menos uns 50 anos que a nutrição passou a ser considerada uma ciência, que é o que ela é, uma ciência biológica. E ainda nós estamos engatinhando em pesquisas, e é por isso que muitas vezes eu ouço a reclamação. Ah, mas o ovo antes era proibido, todo mundo dizia que era proibido, e agora liberou geral? Que negócio é esse? Uma hora pode, outra hora não pode. Porque, na verdade, as pesquisas vão indicando novidades. As pesquisas se utilizam de recursos mais avançados e podem descobrir coisas não detectadas anteriormente. Então, reeducar alimentarmente não só significa comer bem, como também pode ser considerado um modo de vida, tá? Então, um hábito adquirido racionalmente, e não faz parte de moda nenhuma, faz parte da sua vida, da sua saúde, e de você poder repassar a sua família uma maneira de comer no dia a dia e que faça com que o nosso sistema imune mais fortificado e com menor chance de adquirir doenças, seja na pandemia ou fora dela. Ok? Nós temos uma outra pergunta, que foi a Juliana, que nos enviou. Ela não falou a cidade, ela é nutricionista. Ela pergunta, inclusive, é uma pergunta sobre, em relação à pandemia, o momento que a gente vive atualmente, né? Como ser nutricionista em tempo de pandemia? Sem deixar de lado, como era o mundo antes da pandemia? Olha, o mundo sempre foi o mesmo e vai continuar o mesmo, tá? Quando eu dou treinamento, eu falo todas as regras de legislação que eram válidas antes da pandemia, ou seja, pré-pandemia, continuam válidas na vigência da pandemia e vão continuar válidas no pós-pandemia, porque são todas elas de muito bom senso. Então, higiene em nutrição é uma das coisas que você pode pecar pelo exagero. Quanto mais higiene, melhor. Já comer demais já não era aconselhável, ok? Ok. Então, a pandemia apenas fez as pessoas se conscientizarem dos riscos que existem pela falta de higiene, e não só pelo coronavírus, mas por quase todas as bactérias, e não confundam bactérias com vírus. São duas coisas completamente diferentes. Vírus, pessoal transmitido, de pessoas, de seres vivos para seres vivos, e não sobrevive por muito tempo fora de um ser inanimado, uma superfície de trabalho, ou mesmo num alimento, tá? Então, o coronavírus não é transmitido por alimento, desde que você higienize ele corretamente, como faria normalmente. Você não deixa, você não consome um pé de alface sem lavar, sem higienizar primeiro. Você não consome uma fruta sem lavar a casca primeiro. E por aí vai. Agora, a única coisa que eu falo, que eu cito, que está inclusive na minha newsletter, no Facebook, é o que as pessoas fazem de errado, que é lavar a carne. Não se lava a carne. De espécie nenhuma. Nem bovina, nem suína, nem de frango, nem de ave, nem de nada. Não se lava. Por quê? Porque a grande fração de microbiota, ou seja, de micro-organismo, está contida na superfície do alimento. Como a água é fluida, a partir do momento que você lava essa peça de carne, a água penetra nos interstícios, penetra nos músculos da carne, e leva consigo parte da microbiota, parte dos micro-organismos, que vão entrar dentro dessa peça de carne e vão se reproduzir, vão se disseminar rapidamente. Se isso for tudo na hora do cozimento, tudo bem, porque imediatamente é submetido o alimento ao calor, então ele acaba perecendo pelo calor. Mas se você deixar esse alimento na geladeira ou mesmo em cima da pia, as chances de contaminação são muito grandes. Então aqueles micro-organismos que você achou que lavou, na verdade eles não lavaram, eles entraram pela carne adentro e vão se disseminar dentro da carne e você vai ter que fazer o cozimento a uma temperatura mais elevada que atinja os 65 graus internamente para que esses micro-organismos possam morrer, possam ser eliminados. Então existe várias coisas, vários mitos e várias circunstâncias em que as donas de casa estão acostumadas a fazer, achando que estão fazendo melhor para a higiene, e são apenas mitos, não são verdadeiros. Então um treinamento em higiene é muito necessário, porque esses mitos todos vão sendo dirrimidos, vão sendo explicados os porquês, e quando eu faço algum treinamento em algum estabelecimento alimentício, é o que eu sempre digo, eu não faço treinamento, eu faço conscientização, porque eu não quero que o funcionário atue, como eu estou falando, dentro do estabelecimento. Eu quero que ele compreenda que são atitudes que ele vai levar para a vida fora, para a saúde, para a sua saúde própria e para a saúde dos seus familiares. Então o treinamento em higiene é muito importante por causa disso. E não é porque existe pandemia que esses riscos deixaram de existir, não, pelo contrário, os riscos aumentaram. Então mais rigorosos nós temos certo a higiene. Ok. Então é essencial que a cozinha tenha produtos que possam combater a falta de higiene. Álcool gel é apenas um paliativo, ok? Eu costumo falar isso e o pessoal cai matando em cima de mim, porque o álcool é apenas um produto que esteriliza o vírus. Então o vírus passa a ser não reprodutor, mas ele não morre com o álcool gel. o único produto que faz com que o vírus de qualquer espécie, seja o corona ou seja qualquer outro, qualquer vírus vai ser eliminado para sempre através do cloro. Então, em cozinha industrial nós usamos uma solução de hipoclorito a 1% e que em casa é difícil de ser obtida, mas pode ser feito também colocando em um litro de água uma colher de sopa de água sanitária não aromatizada, ok? E você pode usar para a higienização da pia, de superfícies de trabalho, inclusive no seu banheiro e etc. Ou você pode comprar comercialmente o produto chamado de limpa-limo. Também é hipoclorito a 1% e ajuda a eliminar definitivamente qualquer virose que possa estar presente na sua cozinha. Nossa, muito interessante, professora, realmente a senhora passou informações que eu não sabia, essas de lavar a carne, né, e se você for lavar, tem que lavar e já cozinhar, né, então assim, lavou, já põe para cozinhar para que não dê tempo então de infiltrar as bactérias aí, os germes dentro da carne. Não pode lavar e deixar esperando, ah, vou lavar e deixar ali tipo secando, né, para depois colocar na panela. Essa informação eu acho foi extremamente interessante porque eu acho que muita gente não sabia disso, né, então muito bom. Não tem muita funcionista que não sabe disso, só que eu, só que eu participei como consultora do Serviço de Informação da Carne por 12 anos. Nossa. Fazendo palestras, fazendo treinamentos, inclusive internacionalmente, como eu contei para você, em Itapura e organizando e tudo mais. Certo. Muito bom. São informações que às vezes a gente fala, não tem muita relevância, mas tem total relevância, né, muito importante para quem está nos assistindo, né, aprender sobre essas, sobre esses assuntos, né, inclusive da limpeza, né, que o álcool é paliativo, e o que realmente limpa é o hipoclorito, né, isso também, nesse momento que a gente, né, está aí com a pandemia, onde as pessoas têm medo até de se alimentar, né, fora de casa. Eu queria dar um impacto, o álcool 70 graus, ele é muito eficiente para bactérias, não para vírus, ok? Então, não confunda. Certo. Mas, assim, eu gostaria de saber, professora, se a professora tem algo mais para, né, nos estar passando dentro do, né, da gastronomia como método de vida saudável, né, e como a gente já está aí com o tempo já chegando aos 30 minutos, que é o nosso tempo de live, né, para não estender muito e não ocupar também o tempo da professora, gostaria que a professora já, se quisesse, já ir finalizando, fale seus contatos, passe, né, se quiser deixar algum contato com as pessoas que estão nos assistindo, quiser, de repente, entrar em contato, ter mais informações, conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode ficar à vontade também. Olha, pessoal, eu tenho no Facebook três páginas além da minha própria pessoal. Eu tenho a newsletter, Terlicínia de Campos, que eu escrevo normalmente uma vez por semana, abordando um artigo sobre gastronomia, ou sobre nutricião, ou sobre ciência dos alimentos, ou sobre bioquímica dos alimentos, porque eu tenho especialização também nesse campo. Ou, então, vocês podem acessar o Gourmet Nutrition, o Gourmet Nutrition, eu geralmente dou uma receita, uma receita, às vezes, com base internacional, e com informações nutricionais, e falo um pouquinho, às vezes, de história da gastronomia, a origem dos alimentos. E eu tenho um terceiro site, um terceiro link que vocês podem acessar, que se chama Cardápios Licínia de Campos. Ali, eu escrevi, eu acho que por uns três ou quatro anos, porque eu, inclusive, antes de ficar nessa vida, metade nos Estados Unidos, metade no Brasil, eu fazia marmitinhas para fora. Então, você tem ali infinitas opções de refeições, combinações harmônicas, e que não são tão difíceis de serem feitas em casa, e não são tão inusitadas, assim. Porque, como eu digo, mais uma vez, eu sou adepta da comida de verdade. Eu gosto muito de pegar nossas tradições, as comidas conhecidas, e adaptá-las para que elas sejam mais saudáveis, mais nutritivas, com menos gordura, e com maior valor nutritivo para que nosso organismo se fortaleça. Ok? Então, qualquer pessoa pode acessar essas páginas, elas são públicas, e qualquer pergunta que você tiver, me faça, e eu estarei respondendo na medida do possível. Também estou apta e livre para fazer treinamentos em loco, ou cardápios, desde o cardápio mais simples até o cardápio mais sofisticado, montagem de estabelecimentos, que eu já fiz vários e conhecidos, o restaurante interno da La Pastina, como vários outros bem famosos, e ninguém está sabendo que fui eu que fiz, mas eu continuo na ativa, e enquanto eu tiver saúde, eu pretendo continuar na ativa, porque a coisa que eu mais gosto é o que eu faço, então faço com prazer. beijo, minha gente. E a gente só tem a agradecer por ter podido ficar esse tempo com a professora, que a professora disponibilizou para estar com a gente aqui na IAD Plus, eu sou muito grata à professora, e estamos aqui à disposição a todos que nos assistirem, que estão agora ao vivo com a gente, muito obrigada, boa noite a todos que estão aí, e os que irão assistir posteriormente também, então fiquem à vontade de entrar em contato tanto conosco, na IAD Plus, como direto com a professora nos canais onde ela acabou de citar, e muito obrigada professora por disponibilizar esse tempo para nós, de nos passar tantas informações importantes dentro da gastronomia, dentro da alimentação, que hoje em dia a gente precisa da tanta importância, muito obrigada, tá bom? Nada, grande beijo. Beijo a todos, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.